Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZambiTV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd Serviço e hoje vamos falar do último lançamento da editora Aceita. Estou a falar de Drácula, de George Bess, uma adaptação direta da obra de Bram Stoker. Já existiram inúmeras adaptações do conto de Drácula ou da personagem Drácula. Filmes variadíssimos, séries de televisão, livros, inclusive pop-up, jogos de tabuleiro e cada obra acrescenta, retira, altera, transforma um pouco a personagem, a sua origem e a sua história. O que acaba por ser um bocadinho às vezes difícil de uma pessoa se lembrar do que é que estava realmente inserido no conto original. Aquilo que deve estar provavelmente mais fresco na memória das pessoas é a adaptação direta do conto de Bram Stoker para o cinema. Um filme que contava com Gary Oldman, com Drácula, tinha também Keanu Reeves e Winona Ryder. Mas a adaptação para o cinema teve uma alteração, ou seja, o realizador criou uma origem para a maldição de Drácula e para a sua fixação com Mina. Havia um objetivo para ele ir para Londres, havia um objetivo que era aproximar-se de Mina. Essa explicação está no filme, essa explicação não existe na obra original e portanto também não existe aqui. Esta provavelmente será a adaptação mais fiel ao conto original. E claro que o autor, Bess, teve que retirar algumas partes, mudar a ordem de certos eventos para se encaixar de forma visualmente mais interessante. Porque o conto original, que eu não tenho, tenho tudo e mais alguma coisa, menos o conto original, mas o conto original é uma série de certos de diários de várias personagens. Ou seja, nós só sabemos o que acontece quando a personagem em questão está presente na sala ou alguém lhe conta o que aconteceu. Nós estamos a ler vários diários de várias personagens que são colocados aqui de forma narrativa, linear, para entendermos melhor. Uma coisa semelhante acontece nesta obra que eu já aqui falei no canal, que é a Aniquilação. O primeiro volume, os outros dois volumes, não funcionam assim. Mas nós aqui estamos a ler o diário da personagem e no volume 2 e 3 são as pessoas que leram o diário, os polícias, os investigadores, o FBI, que leram o diário dela, estão a tentar perceber o que é que se lá se passou. Aqui acaba por ser um pouco isso. Nós, em termos de história, há coisas que não têm explicação. Porquê que o Drácula quer ir para Londres? Porquê que o Drácula tem uma fixação com a Mina? Será que foi coincidência? Porque a Mina é a noiva do advogado que ele contrata para comprar propriedades em Londres? Será que existe ali uma ligação maior? Nós nunca chegamos a saber porque nós nunca lemos o diário do Drácula. E é muito interessante porque depois, na nossa cabeça, nós fazemos a história que nos convém. Completamos os espaços em branco. O que está nas entrelinhas, o que está entre os diários, aqueles espaços em branco, aquilo que vai na cabeça do Drácula, nós podemos completar. E talvez por isso existam várias versões da personagem. Em termos de argumento, não há muito a falar porque realmente é um conto que já existe há tanto tempo que é o que é. Tem as suas virtudes e as suas falhas. Mais virtudes que falhas. E acho que ele faz aqui um excelente trabalho na ordem que coloca aos eventos e às vezes até em omitir certas situações que não acrescentam nada para a história. Aqui o ponto forte é a arte. Ele faz um trabalho lindíssimo e pelas imagens que vocês estão a ver eu não preciso estar a explicar. O contraste do preto e do branco, o uso das sombras, as paisagens são lindíssimas. Ele consegue criar um ambiente de horror, de misticismo, de maravilha, de grotesco. Tudo na ilustração é apresentado com um traço fino, um traço delicado. São verdadeiras obras de arte as páginas deste livro. A edição que eu aqui tenho é a edição normal. Existe uma edição especial com uma capa especial da Wook. É exclusivo da Wook. Eu gosto das duas capas. Qualquer uma vale a pena. E talvez esta seja a melhor adaptação para a banda desenhada do conto original. É realmente brilhante e eu acho que as imagens valem mais do que as palavras neste caso. E vejam para vocês mesmos porque é brilhante a interpretação visual dos contos e dos diários. São incríveis as ilustrações. É obrigatório para um colecionador de banda desenhada, principalmente quem quer colecionar coisas relacionadas com literatura clássica ou com o horror. Pessoal, esta foi a minha análise do conto de Drácula. Muitos de vocês já compraram, que eu já vi. Portanto, eu aqui ia reforçar apenas a ideia que este conto é obrigatório porque vocês sabem disso. Basta irem a uma livraria, folhearem algumas páginas e vocês vão ficar convencidos. Eu não preciso estar aqui a convencer-vos porque o livro por si só faz esse trabalho. Basta folhearem, verem-lhes ilustrações e vocês vão querer adquirir este volume. Pessoal, já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, precisamos da vossa ajuda, subscrevam o canal, carreguem no sininho para não perder as nossas lives e já agora partilhem com os amigos, porque não, o conhecimento e o saber é tudo. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.